Era uma sexta-feira, por volta das três horas da tarde. O homem se aproximou aqui do portão e chamou pela madrinha dele. Quem veio receber foi a dona da casa, a dona Maria. E ele tinha uma conversa, né, dona Maria, de convencimento mesmo. O que ele disse pra senhora? Ele disse que era filhada dele, que ele é meio afilhado, perguntando se eu conhecia ele. Falei, não, eu não tô conhecendo nada, não, eu morava na hora, não era em Trindade, não sei o que que tem. Falei, mas eu tenho um afilhado lá mesmo, mas ele não conhecia ele. E foram poucos minutos de conversa e o homem já foi forçando pra que entrasse aqui dentro da casa. Ele contou que estava estudando pra virar padre, que precisava de dinheiro pra comprar a batina. A dona Maria, então, trouxe o rapaz aqui pra dentro da sala. E aqui dentro tava o seu João, que já desconfiou de toda aquela história. Ele já falou que ele era, tava no seminário, estudou pra padre, era padre, então que ele precisava de uma ajuda nossa. Que era comprar a batina de 1.800 reais. E o padre já tinha dado 500 reais pra ele, então, que nós ajudássemos, que nós pudéssemos. Seu João tem 81 anos de idade, dona Maria, 80. A aposentada, que acabou acreditando na conversa do golpista, chegou a doar 20 reais pra que ele pudesse comprar a suposta batina. Mas o homem não se deu por satisfeito. Depois de conseguir a doação da dona Maria de 20 reais, o homem, então, decidiu que iria abençoar a casa. Pediu pra dona Maria ir até o quintal, pegar um ramo ali. E o seu João foi até a cozinha pra pegar um copo d'água, a pedido do rapaz. Foi esse prazo que ele usou, então, pra andar pela casa e se dirigiu até o quarto do casal. Aqui, em cima da cama, tava a bolsinha da dona Maria, que ela tinha deixado com dinheiro dentro. Ele rapidamente conseguiu tirar dessa bolsinha o valor de mais de 3 mil reais. O seu João até viu quando ele tava aqui dentro, mas não conseguiu perceber aí o furto. Infelizmente, esse dinheirinho serviria aí pra pagar as consultas da dona Maria. Tem muita consulta pra pagar, essas coisinhas que eu pago, tudo particular. Foi embora o meu dinheiro. E agora? Agora é esperar fazer outro agora. Os dois acreditam que o bandido é o mesmo homem preso na semana passada pela polícia civil. Depois de aplicar um golpe parecido em outro casal de idosos, no Jardim América, setor vizinho ao deles. O mesmo jeito que ele fez aqui, foi o que ele fez lá. Falou que era padre, que era seminarista, né? Então, nesse caso, eu pensei assim, é a mesma coisa. Mas só que nas imagens, não dá pra divulgar direito. Não mostra o rosto? Não mostra o rosto, vê? O suspeito, de 33 anos de idade, não teve o nome divulgado, mas tem uma extensa ficha criminal na polícia. Inclusive, nove passagens por estelionato. E usava tornozeleira eletrônica. Ele normalmente circula pelas imediações de alguma paróquia, alguma igreja. E, então, quando ele visualiza algum idoso, aí ele aborda, falando, se dizendo passar por seminarista, pedindo doações, né? Pra que ele possa se ordenar padre, então, pra confecção de batina, dentre outros gastos. As vítimas sempre são idosas, numa situação de vulnerabilidade mesmo. Ele tem passagem por furto, por tráfico, associação ao tráfico e falsa identidade.